Eu queria também destacar uma pergunta que foi feita em relação aos tratamentos de situações de alguma pendência no cadastro. Quanto tempo demora para resolver uma pendência no cadastro? Isso tudo está associado ao que a gente está falando do calendário de pagamento do Bolsa Família. Então, calendário de pagamento e calendário operacional. Isso sempre vai estar relacionado com essa data que você regularizou o cadastro. Como eu disse, quem regularizar um cadastro, uma pendência hoje, vai conseguir disponibilizar o pagamento para setembro? Não vai. Vai conseguir para outubro. Quem regularizou até ontem vai conseguir disponibilizar o pagamento para o mês de setembro. Então, essa função do calendário operacional a gente precisa se conectar muito fortemente porque ela define em que momento esse pagamento vai ser liberado. Essa situação vai ser regularizada no SIBEC para o pagamento ser liberado. De novo, o item do calendário operacional do programa Bolsa Família que indica para vocês a data limite para regularizar um cadastro é o item 3. Toda informação que for atualizada no cadastro até a data do limite posto ali no item 3, ela vai repercutir no mês subsequente. Passou dessa data, aí vai passar mais de um mês. Não vai ser no mês subsequente que o pagamento vai estar regularizado para essa família. Tá bom?